Samuel, qual a importância do patrocínio que a Paralelo43.com.br tem oferecido para você? Através do patrocínio, principalmente jurídico, consegui fazer minha emancipação hoje. Agora que a Paralelo43.com.br patrocinou os serviços de advocatistas que te proporcionou estar emancipado, que problemas você superará com essa emancipação? Bem, com essa emancipação, eu agora posso participar de competições internacionais sem autorização judicial e consigo gerir minha vida com autonomia. E agradeço a Paralelo43.